Dia 18, e a gente lembra, desde o fim de outubro, as aulas retornaram para parte dos alunos de forma presencial com apenas 30% da capacidade máxima. E foi feito esse pedido, então, de aumento ontem lá no COI para 50%. Quem vai dar detalhes para a gente sobre esse assunto é o Flávio Roberto de Castro, que é do Sindicato de Estabelecimentos Particulares do Ensino de Goiânia, do Ensino Particular. Como que fica, então, Flávio? Bom dia para o senhor. Já foi definido, já foi autorizado ou ainda vai ter conversa pela frente? Bom dia mais uma vez. Bom dia, é um prazer estar aqui. Ontem nós mostramos a experiência que as escolas particulares de Goiânia tiveram nos meses final de outubro, novembro e dezembro. Foi uma experiência exitosa, nós conseguimos cumprir com todos os protocolos. A escola é um ambiente que você consegue manter regras e disciplina. Então, fizemos essa exposição no Centro de Operações Emergenciais, com pedido de aumento de 30% para 50%. O comitê entendeu que é necessário fazer uma avaliação, que é aguardar as próximas duas semanas, até porque nós tivemos aí essa situação das festas de Natal e Réveillon, que os preocupa quanto à questão de índice, mas entenderam e verificaram que nós não tivemos nenhum caso de contaminação entre alunos e nem professores. Então, daqui a 15 dias, duas semanas, a próxima reunião, vai ser avaliado se nós vamos manter o índice de 30% ou se esse índice vai ser alterado para 50%. Esse índice, ele está sendo atingido de 30% ou vocês acreditam que agora, com o novo ano, a procura vai ser maior? Com a volta às aulas presenciais no ano passado, isso trouxe uma segurança para as famílias. Então, as famílias verificaram o protocolo que está sendo feito pelas escolas particulares de Goiânia e com isso, então, há uma adesão maior. A manifestação hoje já é maior do que 30%. Acho que até em algumas escolas é maior do que 50%. Então, é claro que a gente sabe a situação que a gente está vivendo, prezando pela segurança, mas nós temos a condição de fazer esse atendimento cumprindo os protocolos. A escola que, por exemplo, quiser continuar com a capacidade reduzida, entende ali que às vezes não tem essa condição, ela pode optar? Essa é algo levantado também? Sim, até porque a escola precisa ter características para cumprir o protocolo. Manter o espaçamento, ter salas arejadas, fazer a separação dos profissionais que têm ligação com as comorbidades da Covid, então, não é obrigação. E até enquanto durar a pandemia também, as aulas remotas, mediadas por tecnologia, elas vão existir, até porque nós temos pessoas que não podem voltar agora. Exatamente. Ninguém é obrigado a participar da aula presencial. O pai que não se sente seguro, mesmo que a criança não tenha nenhuma doença, não faça parte do grupo de risco, ela pode continuar em casa. Exatamente. É uma escolha. Ele vai escolher ou pelo presencial ou pelas aulas remotas. Essa próxima conversa já tem data marcada. Como que está? Daqui duas quartas-feiras. Daqui duas semanas, então, uma nova conversa com o pai. É, antes do início das aulas. Perfeito. A gente vai seguir acompanhando, né, Manu, porque é um assunto que todo mundo quer saber, quem tem criança em casa e quer saber se está seguro para voltar para esse retorno, para ter esse retorno aí às aulas presenciais. A gente viu que desde outubro muita gente já voltou, né, se sentiu seguro para isso e a gente traz aqui duas semanas, então, esse resultado, se vai ser ou não aprovada essa ampliação de 30% para 50% da capacidade. Volto com você.